Existe uma princesa que adora brincar com suas brinquedos, suas bonecas, e ela vive muito feliz. E essa princesa resolve ir conversar com o seu amigo espelho. A princesa Sofia O que? A princesa Sofia? Ela é mais bela do que vós. Peraí, peio. Quem é mais bonita do que eu? A princesa Sofia. A princesa mais bonita desse reino é a Letty Buggy. Quê? Sim, a Letty Buggy. Sempre melhor, contra inimigo eu vou lutar. Bom, é sempre melhor, sempre eu vou lutar. Existe alguém mais bonita do que eu? Há uma menina entre nós. Quem nesse reino? Existe ainda nesse reino uma princesa chamada Elsa de Arembel. Ela é mais bela do que vós. É legal, é legal, eu saí pra não lutar mais. Existe alguém mais bonita nesse reino? Sim, existe. Sim. O que? Você tá brincando com a minha caia? Você vai a dormir. Não. Peraí, vai tudo aqui. Galerinha, se você gostou desse vídeo, dá joinha e dá seu like. Assim, o que querсти a runter? Tem um jornada lá. Eu vou v Madeira do Goatêirós. Daúde. Eu vou fazer isso. Algumã? Tchau.